Vamos tentar, se eu não entendi muito bem, tentar falar aqui. A gente tentou construir o filme de uma forma a dar humanidade para aqueles corpos, para aqueles personagens, como indignidade para aqueles corpos. E teve algumas experiências estéticas que foram importantes para a gente, para ajudar a construir isso. Uma delas são os retratos que, de alguma forma, nos obrigam a olhar para eles e eles olharem para você. E eu acho que ele rola quando o filme te toca. Além do som que toca as pessoas, mas a imagem da pessoa te toca e te provoca a falar, e aí? Tipo, o que você está fazendo aí? Tipo, esse é um ponto importante. A gente teve também uma referência estética para os retratos. Foi uma fotógrafa espanhola, Albarras Cabrera. que, enfim, a gente tem uma referência para aqueles retratos. E eu acredito que a gente também tentou com a... Você falou do negócio do núcleo, antes de trocar o leixo das coisas. Eu acho que a gente... Eu acabei lendo um livro depois de fazer o filme, que foi a Crítica da Razão Negra, que é um filósofo do Camarão e dos filósofos africanos. E aí tem uma... Ele fala sobre vários três livros. E uma coisa no livro que ele fala é que o negro tem três momentos importantes. Que é um momento de atribuição ao significado. Que é a atribuição de tudo que é ruim. Começar a atribuir. E tem um outro momento que é de assimilação. E de recuperação. Que é quando... Sei lá... O negro entende que ele existe sobre um sistema opressor. E que não é tão legal assim esse sistema. E tem um outro momento que é de inversão. Assim, quando a gente começa a inverter os valores e inverter os núcleos. E... É como, sei lá... Eu sou da Zona Leste. Eu não sei se todo mundo... Conhece o Rincón. Eu sou do mesmo bairro do Rincón Sapiência. E é como tipo, quando o Rincón Sapiência fala que... Ele troca e fala que preto é lindo. Enfim, que a coisa tá preta e a coisa tá boa. É tipo um momento de inversão. Mas claro que não é tão simples assim. Tipo, a inversão não é só um grito de guerra. Ela é tipo, construir a humanidade pra pessoas que historicamente foram desumanizadas. E isso é muito complexo. Não é só um filme que vai fazer. Mas acho que é um conjunto de ações da sociedade que pode ajudar nisso, né? Porque ele... E nosso filme é meio... Foi essa tentativa, assim. A gente construir e deslocar eixos de olhares núcleos. Entraram esses valores, né? Acho que foi isso. É, só adicionando uma camada nessa reflexão que ele colocou aqui também. É... Passou as nossas conversas. É justamente... Resetir e jogar em quais assombrações. Quem assombra quem. Quem são as assombrações. Quem são as assombrações. De qual momento, sabe? E... Aquela... Com a referência da fotógrafa. Que ela tem esse jogo de silhueta. Uma luz do dia. Remeteu diretamente a uma reflexão que a gente falou. O pessoal lá da casa do Abu. Todo mundo passa aqui o dia inteiro. Tá muito presente aqui, mas... Parece que eles não estão aqui, sabe? Todo mundo meio que ignora isso. Tanto é que até hoje... A liberdade é o bairro dos japoneses. Como ele falou... Não há mais japoneses lá, assim. Com certeza. Ela é a fantasma, mas ela sai de casa. Eles não são e eles não saem de casa, né? É, tem uma coisa. E... É. Tem isso. E... Bom, é mais ou menos isso. Um lance de como mudar as assombrações de acordo com o contexto que elas estão. Com o tempo que elas estão. Remetendo a diferentes camadas que compõem essa sobreposição de tempo, história. Agora, antes de partir de 15 minutos.. Agradecer com a sunrise e sete dentro de 15 minutos por falar com o tempo! Um imenso mas gr登録 do que o tempo que eles examam. Ou seja vença. Então, o time não ézerグível para é tempo!